Fala, galera! Bem-vindos a mais uma resolução de questões de engenharia para concurso público. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma sequência de questões na qual a gente não vai analisar qual a alternativa está correta. Nós vamos agora pegar questões na qual a gente tem que julgar as assertivas, ou seja, cada uma das assertivas nós vamos ter que dizer se ela está correta ou incorreta. Em todo caso, eu vou explicar o porquê de estar certa ou errada. Considerando que duas resistências de 100 Ohm e de 300 Ohm são ligadas em paralelo e alimentadas por uma tensão elétrica de 75 volts, julgue as assertivas abaixo. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é simplesmente desenhar o circuito, para a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo. Então, eu vou pegar aqui dois resistores, um de 100, o outro de 300. Vamos colocar aqui, eles vão estar em paralelo com o quê? Uma fonte de tensão de 75 volts. Pronto. Vamos lá. A primeira assertiva. A corrente elétrica fornecida pela fonte de alimentação do circuito é de 1 ampere. A primeira coisa que a gente tem que fazer é obter a resistência equivalente. Então, o ré aqui vai ser o quê? 300 vezes 100 dividido por 400. A gente cancela dois zeros aqui e faz 300 dividido por 4. Se 300 dividido por 2 é 150, 150 dividido por 2, o valor resultante é 75 Ohm. E aí, a corrente que alimenta o circuito, vamos marcar aqui a corrente total do circuito, é o quê? A diferença de potencial é 75 dividido pela resistência, 75. Então, o valor é de 1 ampere. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. Vamos para a próxima. A queda de tensão elétrica na resistência de 300 Ohm é maior do que a resistência de 100 Ohm. Galera, isso não existe. Por quê? Os componentes, eles estão em paralelo. Todo componente que esteja em paralelo, eles vão ter a mesma diferença de potencial. No caso, vai ser de 75 volts. Então, essa assertiva aqui está errada. A potência dissipada na resistência de 300 Ohm é maior do que na resistência de 100 Ohm. Bom, vamos fazer o teste. Potência. Nesse caso aqui, nós temos o valor de resistência e tensão. Então, a potência vai ser dada por tensão elevado ao quadrado, dividido pela resistência. Na primeira situação, a de 300, é o quê? A tensão é a mesma, 75 elevado ao quadrado, dividido por 300. Fazendo essa operação, o resultado vai ser o quê? 18,75 watts. Vamos ver a de 100. Se você estiver usando a calculadora, você pode substituir no denominador, onde é 300, por 100. E o valor vai ser de 56,25. A potência dissipada pelo resistor de 100 Ohms é maior do que a potência dissipada pelo resistor de 300 Ohms. Então, essa assertiva aqui está errada. Quarto, a potência dissipada na resistência de 100 Ohm é menor do que a resistência de 300 Ohm. Acabamos de confirmar que é o contrário. Então, está errado também. As correntes elétricas nas resistências são iguais. Não, não são iguais porque as resistências têm, os resistores têm valores de resistência diferentes. Se tivessem o mesmo valor de resistência, aí sim, as correntes seriam iguais. Mas como as resistências são diferentes, a corrente, a divisão de corrente, não ocorre de forma igualitária. Então, aqui vai estar errado. Então, essa aqui vai ser a sequência de respostas. Só uma delas vai estar correta, as outras vão estar erradas. E é isso, galera. Se você gostou dessa resolução, de como eu expliquei, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário. Se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito. E o mais importante, para não perder nenhuma aula, nenhuma resolução, ative o sininho das notificações. E até daqui a pouco com mais uma resolução.